No programa Mais Saúde desta semana, você vai ver uma reportagem sobre o Congresso Cuidar de Todos. Reúne prefeitos, gestores e profissionais da saúde de todo o Maranhão. No quadro Vacina Sim, você vai ficar por dentro dos locais para se imunizar contra a gripe. No quadro Fala Doutor, as dúvidas da população sobre os cuidados com a saúde bucal. Veja também uma ação para professores da Rede Estadual de Educação, como parte do mês Maio Trabalhador. E no estúdio, uma entrevista com Irene Nildes Rodrigues, coordenadora do Banco de Leite Humano da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, sobre a campanha que está movimentando a cidade para angariar doadores de leite humano em frascos. Eu sou Ismael Gama e aguardo você no programa Mais Saúde deste domingo, dia 26 de maio, aqui na TV Assembleia. Legenda Adriana Zanotto